Mais é essa vida, mais é mais lento da cumprida de três anos. O praia, amor, cheia de vida, O praia, amor, que os frutos de uma fantasia se acabaram. Chega alguém e diz, acabou a história aqui. 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 Chega alguien e diz, acabou a história aqui. A CIDADE NO BRASIL